E em tempos de pandemia, os eventos de família e com amigos estão suspensos, mas como deixar uma mãe que espera um filho passar em branco sem o chá de bebê em Nayara? E aí é o seguinte, aí tem que entrar a criatividade. E põe criatividade, né Lúcio? Você vai ver agora o chá reata, é isso mesmo, que as amigas da Thais fizeram para garantir o chá de bebê da Melissa, que vai nascer esta semana. A reportagem é do José Porto. Celebrar a vida com o nascimento de uma criança em meio à pandemia tem um sentido ainda mais grandioso. Um evento quase obrigatório no Brasil é o tradicional chá de bebê, mas ficou inviável com os riscos de propagação do vírus e a proteção necessária para a mãe e o bebê. Mas as amigas da contadora Thais decidiram fazer uma chá reata, isso mesmo, juntaram vários carros enfeitados com balões e frases de muito amor e carinho. A Melissa já tem data para nascer, será no dia 20 de maio, na próxima quarta-feira. A mãe, Thais, não tem a menor ideia de que as amigas prepararam essa chá reata de bebê, para a data não passar em branco e também dar aquele apoio emocional nessa reta final da gravidez. E nós vamos acompanhar este momento surpresa para a Thais. Nós nos preocupamos muito porque Melissa está chegando, o pai dela está hospitalizado, aí nós nos organizamos para a Melissa chegar com todo o conforto que ela merece. amor, já estamos aqui esperando e vai ser lindo. Nós sugerimos fraldas, lenço umedecido, que o bebê recém-nascido usa muito, né? E os mimos também, quem quisesse trazer mimos poderia estar trazendo. Pelo momento que a gente está passando, por causa da pandemia, e assim, ela é uma pessoa muito querida para nós, né? Então, a gente não podia lhe deixar, já estávamos até com o dia agendado para fazer um chá, só que como, né, nós agora estamos nesse período, não podemos fazer ter aglomeração, resolvemos também fazer como a gente viu pela televisão, né? Para não deixar passar em branco. A emoção já contagiava as pessoas que estavam nos carros à espera do momento para deixar os presentes para a Thais. Criança é uma bênção de Deus, né? Ainda mais nesse momento, né, de sofrimento, né, para todos. Então, tem que fazer uma alegria, né, para a mãe, para vir com muita saúde, né, paz, amor. A ideia era fazer tudo surpresa, mas como a Thais vai dar à luz essa semana, as amigas preferiram avisar de última hora que fariam uma homenagem e pediram para ela ficar em frente do portão da casa. De repente, uma grande carreata com músicas, buzinaço e muitas demonstrações de amor e carinho para a mãe e a bebê que vai chegar. Amizade! Amizade é tudo! O esposo da Thais, o Igor, que é o pai da Melissa que vai nascer, está internado e acompanhou tudo por meio de uma chamada de vídeo. Haja emoção para essa família que, em meio a várias dificuldades, recebeu muito apoio e carinho. Eu estou com meu marido internado há uma semana, estava na UTI e agora já saiu. É muito bom saber que você é amada e eu queria agradecer a todos que promoveram isso. Obrigada! Obrigada!